Os agricultores familiares vão esperar menos tempo para conseguir um financiamento por meio do Programa Nacional de Crédito Fundiário. O prazo que levava em média dois anos diminuiu para seis meses. Depois de dez anos arrendando terra para criar gado, produzir e tirar o sustento da família, o Celso agora será dono do próprio imóvel rural. Com a ajuda do Programa Terra Brasil, ele conseguiu financiar um sítio de 12 hectares em Cocalzinho, no estado de Goiás. Eu quero plantar bastante capim e milho para tratar do gado e aí aumentar a produção. E até porque lá tem muito produtor de leite. Eu posso até comprar mais uma parte do leite para poder aumentar essa produção. Com a reformulação do Programa Nacional de Crédito Fundiário e a modernização dos processos, o prazo para análise de financiamento de imóvel para agricultores familiares diminuiu de dois anos para até seis meses. O processo de tramitação das propostas de financiamento foi simplificado. Antes eram 14 etapas, agora são seis. Outra medida que ajudou a diminuir o tempo de espera foi a implementação do Obter Crédito Terra Brasil, lançado em julho do ano passado, em uma parceria entre o Ministério da Agricultura e a Secretaria de Governo Digital. É possível enviar o projeto técnico de financiamento e toda a documentação online. Trabalhadores rurais que quiserem obter financiamento para compra ou estruturação de propriedade devem procurar a ATER, empresa de assistência técnica e extensão rural de seu município, para receber orientações sobre como acessar o crédito com recursos do Fundo de Terras por meio do programa Terra Brasil. Nós esperamos aumentar o número de contratos e, acima de tudo, fortalecer e segurar principalmente o jovem no campo.